Pescamos o peixe, agora a Cida vai fazer o almoço, né Cida? Olha aqui que beleza! Já arrumei ele e foi pescado mesmo aqui no Rio das Morte Já tá fazendo o almoço e eu vou mostrar a área de camping pra vocês E o sol aqui tá legalzinho, viu? Mas faz parte, né? Aqui é todo o camping Aqui tem um barzinho que eu acredito que funciona Alguns dias da semana, né? Que nossa casa ficou mesmo nesse local E descendo nesse sentido, vou descer aqui nesse sentido Tem um riozinho de água bem limpinha E nesse sentido tá o Rio das Morte ou Rio Manso Mas é mais conhecido como Rio das Morte Campo Bico dos Patos Na beira da ponte do Rio das Morte No município de Nova Nazaré Aqui é a área do camping Tá vendo? Toda essa área do campo tem bastante árvore Tem churrasqueira Tem algumas mesas improvisadas de cimento Estamos descendo até aqui, ó Tem as lixeiras pra pessoa colocar o lixo Parece que tem até um fogão aqui improvisado Até um fogão caipira aqui, hein? Que beleza, menina Aqui é mais fundinho, dá até pra nadar um pouquinho Aqui Que beleza Aí Top, top Esse riozinho vai lá pra cima E aqui nesse sentido eu vou andando até lá no No Rio das Morte Rio das Morte é de água mais escura um pouquinho Vamos descendo aqui Dentro desse rio Esse é o campo Aqui Nova Nazaré No Mato Grosso Sentido Cocalinho Água boa Aí A 100 km do Cocalinho Eu acho Parece 65 de água boa E Nova Nazaré Eu não sei quantos não Mas deve ser bem perto aqui Olha que top A natureza Tá legal aí, hein? Só pro pessoal Ainda não ter um pouco de consciência Ali onde deixaram Tomaram uma cerveja de certo Nessa sombra aqui E jogaram as latas Tudo ali, ó E sendo que tem as lixeiras Tem várias lixeiras aqui, né? O pessoal chegar e deixar na lixeira Tem que deixar pro zelador nunca pegar Muitas vezes o zelador não vê Vem a enchente e roda pro leito do rio É, o povo é meio custoso Isso aqui improvisaram o fogão aqui também, ó E lá tá a ponte Que beleza a ponte lá A água lá é fria E aqui é quentinha, quentinha Água mais turva Ó que bonito Tá o Rio das Morte Ó Dizem que eu tinha Esse apelido Rio das Morte e Rio Manso Nome, né? Apelido, não nome É a ponte muito bonita Os passos estão aí Os caracará Aí que beleza A divisa da água Areia e água E ali tá a nossa casa E agora eu vou dar um mergulho ali no rio Da água clarinha Da água mais fria Pra vocês verem como é transparente É como é transparente Olha lá, bem encostadinho na ponte Olha lá o caminhão passando Olha na ponte É uma prainha Bem legal o campo aqui Gostei Que nós pagamos Eles cobra 20 reais É diária Do carro Por carro Não cobra por pessoa Por carro 20 reais é diária De dia E a noite 40 Então pra você ficar 24 horas Ficar um dia Uma noite 60 reais Por carro Não é por É Por pessoa Aí tem ponto de energia E tem água Tem chuveirão Vou lhe mostrar o chuveirão Pra vocês Retornando Tem essa Tenda bem grande aqui É bem iluminadinha a noite Aqui tem a chuveira Chuveirão aqui Bem legal A água dele é bem quentinha Porque a caixa fica aqui no calor E lá banheiro feminino e masculino E tem internet também Tem wi-fi também Mas nós não precisamos do wi-fi não Aqui a água Que beleza menina Aqui Vai ser bão Vamos olhar até o chapéu Pra refrescar até o chapéu Olha que beleza Que água boa Olha Tá chovendo Chapéu É isso Olha o chapéu Pra refrescar o chapéu Um pouquinho Só o óculos caiu no chão Tá lavadinho no óculos É isso aí Cida Acaba o chuveirão Ei menino Olha lá É pessoal Tá dando uma pescadinha Vai navegando No rio das mortes E lá do outro lado Tem bastante É Eu acredito Que é casa de camp Né De particular Bastante local Lá que a gente vê o pessoal Nas casinhas E de cá Essa área de campo De aluguel De diária Né Olha o tamanho desse pé de jatubá Ia tá caindo os jatubá Jatubá É uma fruta Vou pegar uns aqui Pra mim Ver se tá bom É uma fruta E ela tá sacudindo Tá Acho que legal Pra degustar uns Vou pegar Mais outro aqui Outro Outro É o tamanho dele É o tamanho dele E tá que caem as frutas Delos aqui Aqui outro Peguei um tanto De jatubá E eu vou Vou abrir um Pra ver se tá gostosinho A gente come isso Ele é Faz picolé Faz sorvete E diz que É um viagra Natural Hein É Esse aqui O baru Baru Eu comprei uma sementeira Agora vou comer alguns Alguns jatubá Também Ele diz que é Bem Bem legal Pra Pra aumentar A imunidade Né E afrodisico Ainda Quebrei o jatubá E vamos experimentar Uma parte Minha parte Nascida Já que é afrodisico Ó Vamos nessa Fala com aqui E vamos experimentar O jatubá Gruda muito No dente Hum Tá cheiroso Eu gosto De fazer Fazer eles É misturado Com as misturas Que eu como Nessas casas De De Produtos naturais Quinoa Chia Aí eu faço Uma mistura Só com eles Fica ótimo Ó Vamos comer o jatubá É pega bem No dente Não é gostoso Chegou A ordacida Experimentar o jatubá Cheira Tanto que é cheiroso Cheiroso mesmo Vai Experimenta A sua parte A minha Tá aqui Eu gosto De comer O jatubá Com aqueles Produtos naturais Que a gente compra Naquelas casas De produtos naturais É chia É quinoa Aí eu faço Tudo Uma mistura Assim Um mix Aí como As frutas De manhã É top Ah então Eu vou levar Então vai fazer Esse uso Desse jeito dele Então Tá bom Bora dar um mergulho Na água Transparente Na água Cristalina Bora Vou lá E essa água Tá bonita Né Antônio Chamativa Tá bonita E com esse calor E fica melhor Ela é mais fria Do que a água Do rio Daosmortes Mas eu vou dar um mergulho Aqui Depois eu vou dar um mergulho Olha que beleza E água boa E água boa Não é Nova Nazaré Né Água boa não Isso aqui é Água do Bico dos Patos Ó Vai eu Ó Eita Eita coisa boa Olha aí Correnteza é forte Não dá pra subir muito não Mas vai de novo Vai de novo Bora de novo Ó Eita É bom viu Tomar banho Nesses riachos Assim A água é muito boa Cristalina Joia Joia Fresquinha Agora posso almoçar De boa Acho que eu vou lá também Dar um mergulho Bora Bora dar um mergulho Vou dar um mergulho lá também Mergulha 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 só Que as calorão Vamos refrescar Não já Mergulhei bastante Bem mais eu Cidinha Vem aqui Cidinha Que tá fundinho Vamos almoçar O almoço tá pronto Bora lá almoçar Agora já refresquei Agora almoça Tranquilo Tranquilo O almoço tá pronto Vamos embora almoçar Bora almoçar Cidinha Bora almoçar Bora almoçar Dá um mergulhinho comigo Vamos Dá um mergulhinho comigo Vamos almoçar comigo Vamos almoçar Você depois não vai dar um mergulhinho É Agora fresquinho Tomei um banho ali No cordinho De água cristalina Agora almoçar Uma trinchã Que nós pegamos aqui E vamos almoçar Bora E foi mérito do Antônio Pescoi essas duas Uma trinchã Uma pra mim Uma pra ele Bora Porque eu tava fraco Na pesca hoje Hum Dar isso Peixe fresquinho Até outra história Com esse cenário Olha aí Gente Serve o seu Isso Experimenta A matrinchã Que eu peguei pra você Menininha Eu já Coloquei Agora vou experimentar Vamos ver aqui Se tá Se tá boa Hum É saborosa Top Aprovado Pode pescar mais Pois é Esse é o cenário Até o próximo vídeo Cidane Motorhome Ali nossa casa Até o próximo Camp Ou próximo Posto de gasolina Ou próximo local Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri